Olá, que tal? Como te vai? Bem-vindos a este canal onde eu não sou de fotografia e vídeo Hoje eu vou começar uma nova série de vídeos aqui sobre este editor de vídeo gratuito que se chama Cadem Live Eu estou migrando de editor Eu usava Shotcuts e criado uma série de vídeos sobre Shotcuts também Mas há um tempo aí eu comecei a usar Estou aí meio que provando esse editor novo E há algumas opções que já me estão facilitando a vida Então isso me está fazendo migrar de editor Então, coisas como por exemplo Então, Shotcuts já há um tempo Al menos em minha computadora Vendo como... Encerrando só, dando alguns problemas Então... Busquei e encontrei esse outro E já tinha algumas funções como por exemplo Sincronização de áudio Muito mais fácil, assim E me parece que seus efectos são mais precisos, assim E melhores, assim Assim que... Eu vou fazer vídeos sobre esse editor E hoje vou começar por... O área de trabalho desse editor, assim Que parece bom Vale Então... Vamos... Vamos de novo Então... Se você ainda não está instalado Aqui eu deixo a página Só entrar em descargar Instal Se você tem Windows, não? Se você tem máquina, não sei... Tem que ler aí... Se vira... Então... Se você tem Windows... Se vira... Se vira... Se vira... E você instala... Instalado... Assim é... A... 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 Vale Então... Vamos... Então... Em ajuda... Tu pode... Cambiar... O idioma, não? Vale... E preferências... Tu pode... Cambiar... O tema... E ele... Aqui... Há alguns temas aí... Bacão... Isso... Vamos ver... Então... Essa primeira... Essa parte de arriba... Acá... Temos a nossa pantalla de previsualización... Acá tenemos... O mesclador de áudio... Acá... É onde está todos os efectos... É... De sonido... E de video... Se... Há muitos... Efectos... Isso vamos ver... Assim... Um pouco mais detalhado... Despois... De sonido... Acá... É... Donde aparecem esses efectos... Não? Então... Por exemplo... Eu vou... Um exemplo aqui... De color... E ele aparece aqui... Para me ajustá-lo... Acá... É onde... Vai estar... Todas as minhas... Pistas... De áudio... Vídeo... De mi projeto... Vale... Mas todas essas pantallas... São ajustables... Eu puedo... Dejá-las mais... Más grandes... Menores... Tanto para arriba... Quanto para baixo... E... Acá a baixo... Tengo mi timeline... Milíneres de tempo... Estas milíneres de tempo... Eu puedo recorrê-las... Assim... Dejá-las uma chiquita... Vale... Acá... Eu puedo... Ocultar esse painel... Mesclador de áudio... Então... Por agora... Vou encerrar assim... Todas... Essas pantallas... São móveis... Não? Se ela... Tu pode... Clicar aqui... Em esse... Diamante... E... Móvela... Não? Para onde queira... Então... Por defecto... Vim assim... Então... Eu... Vou encerrar assim... Por exemplo... Vou encerrar assim... Vale... Me he cambiado aí... E isso... Com... Essa também... Etc... Vale... En... Pão... Essa câmera de pré-visualização... Tu podes lerra aqui... Ele... Il... Então... Eu sugiro deixar... La baixa qualidade... Isso permette... Uma melhor... Fluidez na edição assim... Não vá tá parando... Travando... Mas depende de sua compra... minha compa eu sei que tenho que deixar em isso na linha de tempo eu também posso configurá-la eu no meu caso tenho pistas de áudios separadas áudio 1, áudio 2 com vídeo 1 e vídeo 2 eu posso deixar separadas vídeo 1 barro áudio 1 e posso intercalar também pra mim preferencialmente prefiro assim vale aqui a opção de corte e seleção isso aquele zoom da timeline vale e só uma coisa aqui pra terminar esse primeiro vídeo que eu só quero apresentar assim ele tem aqui algumas opções interessantes assim então tem opções de de colores para que tu marque tus projetos aí ordenar, etiquetas aqui ele tem por exemplo, generadores aqui isso me parece bem interessante assim então por exemplo, tu pode generar um contador assim você pode ler relógio código de tempo código de tempo fotogramas segundos né aí tu pode poner ele sonido aqui ó ele não genera ele não genera então ele vai pedir pra que tu sabe ele genera um outro artigo assim e já tá aqui ó olha olha então aqui ele tem essas duas opções né monitor de clipes que é ele monitor que vai ensinar os clipes que tu tem aqui né e aqui ele monitor de projeto ensinou que aí ele projeto não é timeline assim então por exemplo que eu agarro esse vídeo e arrasto aqui ele já tá na minha timeline né automaticamente ele cambia pra monitor de projeto é só para ensinar aqui por exemplo então se eu vou ver aqui um a color eu dou e double click aqui e daí vou ensinar isso bem depois né mas para que vea essa pantalla de pila de efecto ele te abre o ajuste de tal efecto né então aqui tu pode ir congelando assim vale mas adelante vamos a ver então mais ou menos isso essa é bueno isso então na próxima em próximo vídeo vou ensinar como importar como trabalhar ele na timeline e algumas opções então nos vemos na próxima não te olvides de suscribirte e isso até logo graças